Fala Odisseu, foi uma honra ter sido um dos primeiros vídeos do seu canal. Odisseu, nós estamos passando aqui para te parabenizar e te agradecer por tudo que você tem feito por nós aí, falando sempre em mim aqui, no Henrique Otávio e na dupla Henrique Otávio Eduardo. Muito obrigado aí por tudo que você tem feito e parabéns pelo 100 mil inscritos aí, você merece a placa lindona aí que você ganhou, parabéns mesmo. E mostrar para os seus inscritos aí, aquele garotinho de 10 anos de idade que você mostrou no vídeo aí, o que que está fazendo com a viola hoje. É isso aí então Odisseu, muito obrigado, valeu mesmo por tudo e tamo junto aí. Se precisar da gente, pode contar viu. Valeu, abraço. Teu oração de repente ficou triste, chorou a falta desse amor. O tempo faz, tempo desfaz, viva e além. Sempre, sempre, a vida, a vida, a vida, a vida e a vida.